Casa da Peppa Esse é o meu pai Por que não damos oi para ele? O que você está fazendo, George? Dinossauro! Poderia ligar de novo para que eu consiga ler? Obrigada Senhor Batata! Você gosta do Senhor Batata? A Peppa gosta Que tal visitar a vovó e o vovô? A casa deles é logo ali Vamos continuar andando por aqui A Cri� Casa dos avós Esta é a casa do meu vovô e da minha vovó O vovô está sempre no jardim E a vovó cuida das galinhas Esta é a casa da vovó e do vovô Pig Peppa sempre se diverte aqui Poli, papagaio, imita tudo o que você faz Que tal tentar pular ou fazer algum som? Olá, Dona Galinha O que está fazendo aqui? Que bom te ver, Peppa Ah, vejo que trouxe companhia Olá, viu alguma galinha por aqui? Vê sim, vovó, ela acabou de sair Minha nossa, isso não é nada bom Peppa, será que vocês podem me ajudar a encontrar as galinhas? Não acho que tenham ido longe Sim, sim, vovó Vamos encontrá-las Parece que as galinhas da vovó fugiram do galinheiro Por que não ajuda ela trazendo as galinhas de volta? Fora aqui Excelente Só faltam mais duas galinhas Bora aqui Obrigada Acho que ainda falta uma galinha Obrigada Essa foi a última. Todas as galinhas estão em segurança agora graças a vocês. O que faremos agora? Olá, Peppa! Olá, colega da Peppa! Olá, vovó! Peppa, acho que vamos ficar com fome enquanto esperamos os vegetais crescerem. Gostaria de comer alguma coisa? Uh, sim, por favor! Esplendido! Então, que tal pegar uns ovos no galinheiro da vovó Pig e levá-los para a cozinha? Tá bom! O vovó Pig quer que vocês peguem alguns ovos no galinheiro e levem-os para a cozinha, para que ele e a vovó possam cozinhar algo. Primeiro, vamos para o galinheiro. Por aqui! Olá, crianças! Olá, vovó! Vieram ver como estão as galinhas? Não, não, vovó! O vovó pediu para pegarmos ovos para fazermos uma comida deliciosa. Ah, sim! Vocês podem pegar... Vejam dentro da casinha. Obrigada, galinha! Oh! Vejo que trouxeram ovos. Agora que tal levá-los para a cozinha? Irei na frente e esperarei vocês lá. A vovó e o vovó Pig estão esperando por vocês na cozinha. Melhor não deixá-los esperando demais. Vamos por aqui. Ah, aí estão vocês. Espero que estejam com fome. Eu tô! Está com fome? Preparamos deliciosos ovos cozidos para vocês. Que tal se sentarem à mesa? Hum, parece delicioso! Bom apetite, pessoal! Está muito bom! Que bom que gostou, Peppa! Ah, está muito bom! Sinto muito, Polly. Não acho que isso seja bom para você. Está muito bom! O que faremos agora? Vamos por aqui. Olha! Polly! Trouxemos sua comida! Vai te dar energia para você poder pular e cantar! Ah! Está muito bom! Tchau! Tchau! Vamos lá.